Ficar mais um pouquinho contigo Ok, pode ir, não tem problema Não, se você quer Quero ficar contigo Aham Por que você tá rindo? Inclusive, qualquer dia a gente tem que fazer sabe o que? Passeio, entendeu? De casal, a gente Sei lá A mão Não, mas eu falo um bagulho planejado, entendeu? Ah, maravilha Aí depois tem um jantar, assim, a luz de velas Um bagulho mais... O que você acha? Vamos marcar Dá pra ver, né? Eu acho interessante Eu também Você pensa e faz, esse é a minha vida Fechou, chefe? Demorou, chefe Olha os poucos que você vai aprender a ser bandida, relaxa Com o tempo você aprende Aprende o que? Ah, você é mais bandida, então Bom, eu Por que você acha que eu... Desce no meu carro e eu, fia Quem que é aqui? É meu best? Oi, best Oi, best Não tá em serviço, best Tô nada, tô andando com meus best aqui, ó Oi, oi, best Tá passada? Ai, bequinho Quem que é isso aí? Tá namorando, bequinho? Quem que... Eu acho que é a pessoa que tá confundindo, meu irmão Caralho, parecendo a favela aqui, nada, né? Eu acho que isso é o bigode, pô É o bigode, pô O meu best Oi, moça, como é que é essa? Oi, tudo bem, Fernanda? É o Vitor, pô E aí, amiga Quem que é essa moça aqui? O que é o bigode? Qual que é o seu nome, moça? Ai, você é mecânica, não é? Que me atendeu, esse assim, ó Ah, ela falou, não, ela falou, não, você falou que namorava o bigode, você falou pra mim Eu O Matos soltou o cachorro em mim, velho O Matos soltou o cachorro em mim, velho O Matos soltou o cachorro em mim Não, doida Menina, gente, sério Você, 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 quanta namorada? 100 mil, 100 mil no 22, C4 E eu perguntei, você, namorada Eu falei que eu tinha namorado, mas não que ele era o seu namorado Ué, e é outro? Uma maluco, um cachorro Eu não vou nem ver Então você tá namorando os dois Você tá namorando, Bess? Não, eu falei que eu estou namorando, mas não, que é ele Ah, então tem outro hoje Não, não tem outro Ué, mas se não tem outro, você tá namorando os dois Você tá namorando, Bess? Peraí, peraí, deixa eu tentar entender a situação Ela tá namorando e tá com esse cara aqui também? É, ela falou que tá namorando, mas é outro, então não é isso Ixi Só quero dizer que a senhora é socialista, gosta de socializar, então Não, não acredito Não sabia que você tava namorando, Bess? Porque você não me contou O que é do povo, é do povo Você ficou quieto, ele Você pintou o cabelo hoje? Passada, essa aí é nova, hein Tava azul o teu cabelo ontem, né, moça? Achei que Bess, que era Bess, contava pro Bess Eita, vambora, tá um queimando Vamos parar de empatar o date, bora, pessoal Parar de empatar o date, aí Vamos embora, vai ficar sem jeito Puts, que cena, hein Eu fiquei até sem... O que foi? Pô, é que sei lá, né, tô falando que sei lá, namora, mas... Cara, pelo amor de Deus, você fala pra mim não falar as coisas, você quer que eu fale o quê? Ah, é verdade Presta atenção Tua, menino Eu... E quem que é dessa Bess, aí? Eu não sei Como que é o negócio? Eu não conheço essa galera, você acredita? Você não tem nada pra me contar, assim? Bess é amiga, né, amigas próximas Amiga, amigas próximas Amiga próxima, quer dizer Entendi É que ela chama de Bess, né, mas ela chama todo mundo de Bess, tipo Sim, entendi Palma de dizer mesmo, entendeu? Uhum Ai, eu já não sei, né, como é que ela consegue É, eu achei que você não tinha amiguinhas assim Não, só conheço, só, tipo, conhecida, entendeu, né, amiga Entendi, bigode, entendi É conhecida, né E o resto dessa galera aí nunca nem de mais sem Aham Não, o resto da galera, cortei, eu tô preocupado com essa Bess aí, né Não, mas nem troco mentira, não, bota a fé Bota a fé É que ela é policial, aí de vez em quando... Não, é que ela é toda na intimidade, né, assim, tudo bem É, ela é meu, né Entendi E cabaço, tá vendo meu carro, não? É, agora eu falo assim Você fala pra mim não falar nada pra ninguém Acho que você que tá querendo me esconder Hã? Como é que é? Você fala pra mim não falar nada pra ninguém Eu acho que você que quer me esconder Não, não é assim, funciona a parada aqui Eu entendi, bigode Isso o mútuo todo aí me deixou meio confuso Você não ia trabalhar? Não, eu falei que ia ficar contigo, né Uhum, eu acho que eu vou trabalhar Vai meter dessa? Sarin, vai meter dessa? Tem que trabalhar Não, talvez a Beste, assim Vê se ela não quer trabalhar Fazer uma companhia Não, acho que não A irmã não curti muito Manda uma mensagem pra ela ter o número dela já Tem não, pior que não Não tem Clima tensa entre os brothers Tá parecendo a fazenda isso aqui Só tem boi Olha o outro lá, ó Olha o outro avaiano ali Olá, olá de lá Pra quebrar daqui Eu sabe que tem tanto lugar pra galera conversar Vem encher o saco no meu ouvido, né Poxa, a gente quer abraçar na pública, gente O que que é isso? Nossa, gente Vamos ver pra irmão Nossa Foda pra outro lugar aí Veste, depois a gente patrulha quando você sai daí Acho que não vai dar, não Tá de sacada Maravilha Não, ou Pode me deixar ali na praça? Não, escuta Não, é sério Pode me deixar ali na praça Fernanda, eu falo Tô falando sério Tô falando sério Tô falando sério Mano, ó Ela patrulha comigo, mas raramente as vezes Eu não quero saber Eu não quero saber Ela tá com muita intimidade Ela não é seu Calma O problema é seu Calma, vamos conversar Ela não é assim Pode me deixar aqui mesmo Ela é muito Ei, calma Não, não vou parar Se você descer, você vai descer Movimentar 200 por hora, entendeu? Vai se quebrar toda Pegar a queimadura de segundo grau E vai dar problema Então, você não vai descer Enquanto isso, a gente vai dar uma roletada pela cidade Vou te apresentar os pontos turísticos, ó Que é a cabeleiria do corte Eita Astropeleia, um maluco Postinho Do gás Essas casinhas aqui é boa Pra gente morar em Tem como você me deixar na praça? Somente dessa Vou ficar triste Pode ficar Não ligo Coloca, mano